do curso ProENEM, vamos iniciar mais uma aula de matemática e hoje vamos falar aí de um assunto bem interessante que é sobre geometria plana. Eu sou o professor Tiago Florencio e estou à disposição de vocês para que vocês venham tirar dúvidas, dar feedback, sugestões para nossas aulas, certo? Estar aqui nos contatos de WhatsApp, de e-mail e fiquem bem à vontade para interagir conosco, certo? Na aula passada falamos aí sobre o sistema de unidades de medidas, né? Assunto muito importante aí na matemática, não somente na matemática, mas também na física e na química. E hoje vamos dar prosseguimento em nossas aulas falando aí sobre geometria plana. Eu dividi o tema geometria plana em três etapas e hoje vamos falar aí da primeira parte que é o teorema de Thales e também dos triângulos, certo? Nas próximas aulas vamos falar aí dos quadriláteros, dos ciclos também, certo? E dos polígonos. Então, iniciando nossa aula, iniciando nossa aula, temos aí o teorema de Thales. Thales foi um matemático, um filósofo grego que viveu mais ou menos em 623 anos antes de Cristo. E ele descobriu o teorema, né? O teorema percebeu aí, através dessas retas paralelas, uma coisa bem interessante aí, que ele dizia o seguinte, se duas ou mais retas paralelas forem cortadas por um feixe de retas transversais, formam-se nas transversais segmentos correspondentes proporcionais. Então, aqui nós temos nesse desenho três retas paralelas, né? Vamos indicar aqui a reta R, reta S e reta T. Já aproveito aqui para mostrar aqui a simbologia das retas paralelas, onde R é paralelo a S, que é paralelo a T, certo? Essas duas barrinhas significam dizer que as retas são paralelas. E para Thales, quando as retas eram paralelas, os feixes de retas transversais formavam-se segmentos correspondentes proporcionais. Por exemplo, aqui, vemos que o segmento AB está para a linha B', né? Ele fez essa relação desse segmento dividido por esse. E esse segmento tem a sua igualdade na proporção ao segmento BC, dividido pelo segmento P', C'. Esse fato aí do teorema de Thales, ele funciona aí para essas retas transversais, para qualquer tipo de relação, né? Se você queira fazer uma relação entre o segmento AC dividido pelo segmento AB, na outra reta você também pode fazer a mesma proporção aqui, com o segmento A'C' dividido pelo segmento A'B'. Certo? Então, essa correspondência proporcional, você consegue usar essa ferramenta para encontrar aí os segmentos, né? Que não tem o seu valor definido. O teorema de Thales, ele também pode se aplicar aí aos triângulos. Imagina aí um triângulo aí, claramente você vê aí o segmento DE, proporcional ao segmento BC, e aí a gente poderia passar uma reta paralela aqui, essa reta não está muito legal não, mas imagina que eu tenho uma reta paralela também aqui em cima, e aí você consegue ver que eu tenho aí um desenho muito parecido com o teorema de Thales aqui, né? A ideia do teorema de Thales aplicado nesse segmento. Então, esse triângulo, né? Vamos supor que eu estivesse procurando o valor dessa medida, então provavelmente eu teria essa aqui, essa aqui e essa aqui, eu poderia fazer relações e encontrar, através dos seus correspondentes proporcionais, encontrar o segmento que estivesse faltando. Para não ficar nas nossas palavras, nas nossas explicações e definições, vamos ver aqui um exemplo prático aí do teorema de Thales. Aqui eu tenho um desenho onde eu tenho a reta A, a reta B e a reta C. A reta A é paralela à reta B e é paralela também à reta C. E eu tenho esses segmentos aqui, que são feixes de retas transversais. Logo, eu posso aplicar uma relação aqui, de X dividido para 4, e na outra reta eu posso fazer 9 dividido para 18. E daí posso encontrar o valor de X passando o 4 que está dividindo para o outro lado, vai multiplicando, vai ficar 4 vezes 9 dividido para 18. Simplificando o 9 com 18, dividindo por 9, né? Vou ficar aqui com 1 sobre 2. 4 dividido por 2 vai dar exatamente que X é igual a 2. Então, eu encontrei um segmento, um valor do segmento X, através aí usando o teorema de Thales. Lembrando aqui, gente, que vocês podem fazer qualquer outro tipo de relação. Por exemplo, X mais 4. X mais 4. Eu posso dividir aqui por 4. E na outra reta, correspondente proporcional, poderia fazer 9 mais 18, dividido para 18. Quando você resolvesse, né, essa equação, você também ia encontrar que X era igual a 2. Certo? Então, não importa a forma que você vai fazer a relação, desde que você encontre o correspondente proporcional aí entre as etas transversais. Caminhando no nosso conteúdo, né, nosso tema, vamos falar aí também de triângulo. Triângulo, ele também é conhecido como trilátero, e é a figura geométrica que ocupa o espaço interno limitado por 3 segmentos, né? 2 a 2 em 3 pontos diferentes, formando 3 lados e 3 ângulos internos, que somam 180 graus, né? Essa definição quer dizer o seguinte, que a figura do triângulo tem 3 lados, tem 3 ângulos, e quando eu somo esses ângulos, o resultado é 180 graus. se não for 180 graus não é triângulo, certo? Vamos concentrar nossos estudos sobre triângulo, falando do triângulo qualquer, né, que envolve todos os triângulos, mas vamos falar também de um triângulo especial, que é o triângulo equilátero e o triângulo retângulo, certo? Aqui tem uma imagem representativa aqui do triângulo equilátero, né, que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também, o ângulo de 60 graus. Isso aí é fato, é uma característica do triângulo equilátero, certo? Que ajuda muito na hora de fazer, né, encontrar, né, as fórmulas que vai encontrar a área e também o lado desse triângulo. Essa imagem aqui também mostra um triângulo, só que agora é um triângulo retângulo, que tem uma característica especial, que é o ângulo de 90 graus, ok? Esse triângulo retângulo a gente vai estudar lá nos próximos slides, mas mostra que um lado, um ângulo é 90 graus e o lado oposto a ele vai ser chamado de hipotenusa. Guarde esse nome quando a gente for falar aqui do triângulo retângulo. Bem, mas para que exista um triângulo, deve-se obedecer alguns conceitos aí iniciais, né? A medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Por exemplo, se eu pegar esse lado aqui, o lado A, para comparar com os outros dois, esse lado A tem que ser menor do que a soma de C mais B. É isso que a gente vai ver aqui nessas definições que tem aqui. O lado A tem que ser menor do que a soma do lado B mais o lado C. Consequentemente, se eu pegar o B como referência, o B tem que ser menor, o lado B tem que ser menor do que a soma do lado A mais o lado C. Consequentemente, se eu pegar como referência o lado C, esse lado C tem que ser menor do que a soma de A mais B. Ou, em outras palavras, AB, se eu somar A mais B, tem que ser maior do que C. Se eu somar A mais C, tem que ser maior do que B. E assim sucessivamente. Se eu somar C mais B, tem que ser maior do que A, para que exista aí um triângulo. Ok? E essa definição é importante, professor? Sim, é a definição de existência de um triângulo. E pode cair na prova? Pode sim. Certo? Vamos ver aí uma questão aí que pediu aí, que dava para resolver através do conceito de existência de um triângulo. A questão do Enem de 2014, não lembro qual foi o número da questão, mas a questão diz o seguinte. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustre é um triângulo construído com essas características. Aí ele pergunta a quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos. Ou seja, ele quer saber quantos triângulos é possível formar com essas características que ele deu aí. Certo? Triângulos que não sejam iguais. Por isso que ele fala que não são congruentes. E aí a gente vai remeter o pensamento e a lógica dessa questão ao nosso conceito de existência de um triângulo. Então, primeiro de tudo, o triângulo vai ser formado com 17 palitos. Um dos lados está fixo, tem 6 palitos. Certo? Então vamos observar essa figura aqui. Eu vou pegar esse lado como referência, já que ele tem 6 palitos. Vou chamar de A. Então, vamos ver se esse desenho aqui, se esse triângulo aqui, ele está dentro da definição de existência de triângulo. Então eu tenho o lado A. Esse lado A tem que ser menor do que a soma do lado B e do lado C. Fazendo aqui as contas, o lado A é fixo, é 6. Ele tem que ser menor do que o lado B, que nesse caso aqui é 5. E o lado C, 6. Totalizando essa parte aqui, 11 palitos. Ok? Então, com certeza, 6 é menor do que 11. Então está dentro da definição e esse é o primeiro triângulo formado, válido, né? Que está dentro da definição aí de existência de triângulo. Mas vamos agora supor outras situações, né? Eu sei que o lado A, ele está fixo, ele vale 6. Ele mete 6 palitos. Ele é formado com 6 palitos. Mas vamos supor, se o B for igual a 1 palito, consequentemente, o C seria formado com 10 palitos. Será que essa característica aqui vai formar um triângulo? Está dentro do conceito de existência de triângulo? Vamos ver, né? Vamos somar aqui A mais B, ou seja, 6 mais 1. 6 mais 1 tem que ser maior do que o outro lado, né? Que está como referência, que é o C. E a gente vê que 6 mais 1 dá 7, e 7 é menor do que o 10. É menor do que o C. Então não faz parte aí da existência de triângulo. Isso aqui, essa formatação aqui, não é um triângulo. Vamos pegar outra hipótese, né? Se o B for 2, o C será, consequentemente, 9, né? Porque o A está fixo com 6. Então, como é 17 palitos, então para formar aí os outros lados do triângulo, o B seria 2 e o C seria 9. Fazendo as contas aqui, né? Para ser triângulo, a referência é o C. Então, se eu somar 6, que é o A, mais B, que é 2, teria que ser maior do que o C. Mas o que a gente vê aqui é que 6 mais 2 dá 8, e é menor do que 9. Então não formou novamente um triângulo. Está fora de cogitação esse também. E se o meu B for 3? O meu C seria, consequentemente, 8. Fazendo as contas, 6, que é de A, mais 3 de B, tem que ser maior do que o C. 6 mais 3 é 9. 9 é maior do que 8. Então, com certeza, esse aqui é um triângulo. É a segunda opção aí de triângulo, né? Vamos lá, mais um. B igual a 4. O C seria 7. E daí, 6 de A mais 4 de B tem que ser maior do que 7. Com certeza, é. Então, está aqui outro triângulo. E se a gente continuar aqui e colocar B igual a 5, o C seria 6. E daí, não precisa nem fazer a conta, porque já é a formatação desse próprio triângulo aqui que eu dei como exemplo. Então, a partir daqui do B igual a 5, já começamos a repetir aí a formatação dos triângulos. Então, a gente para por aqui e vê que só existe 3 possibilidades de formar triângulos nessa composição aí de 17 palitos. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ok? Então, é uma questão que utilizou aí o conceito inicial de existência de triângulo para a questão ser solucionada. Caminhando agora, vamos para a semelhança de triângulo. Claro que eu não vou fixar muito nesse tema, mas é importante que você saiba definir, ou seja, você saiba entender, né? E ver, descobrir quando é que um triângulo é semelhante a outro. E aqui o conceito principal diz o seguinte. Dois triângulos são semelhantes caso três ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, sejam iguais. Esse ângulo igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Seus ângulos correspondentes são iguais. E também são semelhantes se três lados correspondentes que possuam a mesma razão de proporcionalidade. Como assim, professor? Aqui eu vou trazer um exemplo do triângulo pitagórico, né? Que aí a gente tem o triângulo pitagórico 3, lado 3, lado 4, hipotenusa 5. Aqui o ângulo seria de 90 graus, certo? Esse triângulo pitagórico, para ser semelhante, ter outro semelhante, eu teria que ter uma razão de proporcionalidade. Ou seja, esse lado aqui deveria medir 10, esse outro aqui deveria medir 6, e esse outro aqui deveria medir 8. Por quê, professor? Por causa da proporção entre eles, né? Aqui se eu multiplicar por 2, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 2 dá 6, e 4 vezes 2 dá 8. A constante proporcional é 2. Então, existia uma constante proporcionalidade aqui, certo? E daí você perceberia que o triângulo aí são semelhantes, certo? O estudante, o estudante de matemática do Enem, ele vai aprofundar mais os seus conceitos. Eu indico aí, não vou me aprofundar mais no tema, mas eu indico que você também estuda os conceitos aí de semelhança de triângulo, no que se refere às situações de ângulo, ângulo, lado, 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 ângulo, lado. É importante, né? Você também ver essa parte. Embora eu acredito que não caia no Enem, mas um bom estudante aí dos conceitos matemáticos, né? Também vai dar uma olhadinha aí nessa parte aí, se aprofundar um pouco. Mas, afinal, o que precisamos saber sobre o triângulo para a prova do Enem? Primeiro, temos que memorizar, vou falar assim, memorizar o conceito de área. Existe um conceito geral de área de triângulo, que é base, área igual a base, vezes a altura, dividido por 2. A área é representada por esse A, que está na tela. O B é a base, o H é a altura, e dividido por 2. Essa aqui é a fórmula geral aí para descobrir a área de um triângulo. Certo? Lembrando que a altura, ela sempre vai formar com a base um ângulo de 90 graus. Certo? A altura é um segmento perpendicular aí à base. Certo? Então, você descobriu quem é a altura, descobriu quem é a base, e é possível encontrar a área de qualquer triângulo. Certo? Também é necessário você saber para o Enem o conceito de perímetro. Certo? O conceito de perímetro diz o seguinte, o perímetro serve para qualquer figura geométrica plana. É a soma de todos os lados de uma figura geométrica. No caso aqui do triângulo, o perímetro do triângulo é a soma do lado A, do lado B, mais o lado C. O perímetro é indicado pela letra P, e os lados AB e C são os lados do triângulo. Certo? Seguindo aqui na nossa ideia, temos aí uma questão interessante que vai trabalhar aí com a área de triângulo. Certo? Então, essa questão é uma questão de 2012, do Enem 2012, na prova azul, é a questão 160. E ela diz o seguinte, para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo um metro, conforme a figura seguir. Então, eu tenho aqui um vitral, né? E esse vitral é formado por um quadrado que tem lado de um metro. Certo? Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, aqui também vai medir um metro. E daí vamos continuar a leitura para descobrir aí mais informações da questão. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem um quarto de medida do lado do quadrado. Então, primeiro, vamos buscar essa informação. Ele diz que o ponto A, B, C e D são pontos médios. Então, se aqui é ponto médio, ele está dividindo esse segmento aqui em duas partes iguais, dividindo pela metade. Então, essa parte aqui é 1 sobre 2 e essa outra parte 1 sobre 2. Certo? Consequentemente, aqui também vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 2 aqui 1 sobre 2 também 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Certo? Então, descobri aí as medidas aí que eu preciso aí nessa figura. Ele também diz que o segmento AP e QC medem um quarto. Então, AP mede um quarto de metro, né? Tudo isso aqui é em metro, gente. Certo? Todos estão em metro aqui. E daí ele segue com a leitura dizendo o seguinte. Para confeccionar um vitral, que é esse desenho aqui, são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura que custa 30 reais o metro quadrado e outro para a parte mais clara que custa aí 50 reais o metro quadrado. Ok? Então, você perceba uma coisa que nessa figura que é a figura do vitral ela vai ser preenchida, né? A superfície dela aqui da parte sombreada vai ser preenchida como material e a parte mais clara também vai ser preenchida. E quando a gente fala em superfície, né? E por aqui você nota o que ele está dizendo que vai cobrir essa superfície, né? 30 metros quadrados 30 reais o metro quadrado então eu já sei que eu vou precisar calcular a área mas área de que, professor? Eu tenho um quadrado e também tenho um triângulo se você perceber aqui, ó eu posso inclusive formar um triângulo aqui, certo? Claro que vai ter os mais aprofundados aí nas questões de geometria que vai ver aqui um losango e vai calcular essa área usando o conceito de área de losango também pode mas, né? Pra não ir com muito conteúdo na cabeça não decorar muita coisa especificamente aí no que interessa isso aqui a gente pode dividir ao meio e ter dois triângulos certo? Então a gente percebe aqui que as figuras são formadas basicamente por triângulo e o contexto final é que vai formar um quadrado certo? Então vou aqui colocar a área de um triângulo que é base vezes altura dividido por dois então vamos trabalhar com essa área aí vou chamar essa parte aqui de área sombreada um certo? E é ela que eu vou calcular agora área sombreada um perceba uma coisa que essa base aqui a gente sabe o valor dela como se aqui é um quarto e aqui é um quarto e essa medida completa é um inteiro então o que é que precisa né? pra completar esse inteiro dois quartos que simplificando vai dar um sobre dois certo? então essa base essa base aqui é um sobre dois e a altura coincidentemente também vai ser um sobre dois que é esse pedaço aqui que é o mesmo desse então aqui eu já consigo né? calcular a área sombreada um que é toda essa parte aqui e como eu tenho dois triângulos eu vou pegar e multiplicar por dois duas vezes o que? a área da base aliás a base vezes a altura a base é um sobre dois vezes um sobre dois só pra gente melhorar aqui os conceitos né? a área sombreada um é duas vezes a área de um triângulo ok? isso aqui é duas vezes a área da base que é um sobre dois a base vezes a altura que é um sobre dois também dividido por dois e daí eu posso simplificar esse dois com esse outro e o resultado dessa área sombreada um vai ser um sobre quatro metros quadrados ok? mas eu não tenho a área sombreada um somente eu tenho essas outras áreas aqui que são iguais então vou chamar aqui de área sombreada dois que vai ser quatro vezes a área de um triângulo qual triângulo? esse aqui vamos pegar como referência então vou ter a base vezes a altura então vou pegar e multiplicar aqui quatro vezes base vezes a altura dividido por dois o quatro eu posso dividir por dois posso simplificar aqui quatro dividido por dois vai dar dois e aqui como resultado eu vou ficar com dois sobre quatro e simplificando vai ficar um sobre dois metros aliás aliás eu vou simplificar não porque eu vou precisar somar aqui nessa outra área que é a área sombreada total agora eu vou descobrir quem é a área total a área sombreada total é só juntar a área sombreada um mais a área sombreada dois e aqui eu vou ter um sobre quatro que é a área sombreada um mais dois sobre quatro que é a área sombreada dois fazendo as contas eu vou ter aqui três sobre quatro metros quadrados e por aqui gente deu três sobre quatro metros quadrados isso aqui esse valor representa toda a área sombreada então significa uma coisa que só me resta a parte clara né pra completar a figura inteira o inteiro ou seja por essa fração a gente descobre que a área mais clara a área clara ela será um quarto que é o complemento da fração da área sombreada né então eu tenho um quarto aqui da área mais clara representando a área mais clara a questão acabou ainda não porque precisa que eu calcule o custo né que aí vai ter vai ter vai ser necessário aliás pra construir esse vitral então eu tenho aqui pra figura sombreada pra parte sombreada o valor custando trinta reais então eu vou pegar aqui a área da figura sombreada que é três quartos chamar C de custo e aí eu vou ter três quartos vezes trinta reais mais a parte mais clara né a área mais clara que é um quarto vezes cinquenta reais logo o custo será três vezes trinta dá noventa sobre quatro mais cinquenta sobre quatro esse resultado vai dar cento e quarenta sobre quatro que aí vai ser igual a trinta e cinco reais então a alternativa aí correspondente né vai ser a letra B ok então uma questão aí que a gente trabalhou o conceito de área né área de triângulo e aí podemos seguir agora o próximo tema que é os triângulos equiláteros só existem duas coisas pessoal que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no triângulo equilátero certo o triângulo equilátero ele é um triângulo que ele possui três lados congruentes ou seja três lados iguais tem a mesma medida e também possui três ângulos medindo sessenta graus que quando a gente soma todos eles dá cento e oitenta certo e o que é que eu preciso saber nesse triângulo aliás o que eu recomendo para que você saiba nesse triângulo as formas as formas que representam aí a sua altura e a sua área certo então observa com cuidado aqui ó a altura do triângulo equilátero é só você multiplicar o lado raio vezes a raiz de três e dividir por dois forma bem fácil de decorar e a área a gente sabe que a área geral para o triângulo é base vezes a altura sobre dois mas em específico o triângulo equilátero é um triângulo que mais aparece aí certo em questões do Enem a área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado vezes a raiz de três dividido por quatro ok então memorize essas formas que aí você vai ganhar um tempo muito bom nas resoluções das questões certo isso não quer dizer que se você não memorizar essas formas você não vai conseguir resolver vai sim mas aí você vai ter que percorrer um outro caminho talvez usando aí o teorema de Pitágoras para descobrir a altura e também outras ferramentas aí para descobrir a área ok então seguindo aqui já com as formas memorizadas vamos aqui para mais uma questão aí falando aí de um caminhão que estava em um viaduto no centro certo essa questão é a questão 153 do Enem 2017 a prova azul e a questão diz o seguinte a manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais a preocupação quando feitos em vias urbanas então tem um caminhão aí um caminhão de grande porta entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiro e Loureiro da Silva no sentido centro-bairro próxima a ponte de pedra na capital esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos conforme ilustrado na foto então você tem aí o exemplo o exemplo não o acontecimento aí do caminhão que entalou debaixo desse viaduto considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros de sol o desenho representa a vista traseira do equipamento do empilhamento dos canos então você tem aqui o desenho o caminhão está aqui aqui tem tem uma medida até chegar os pneus do chão da pista até essa plataforma ele falou que tem 1,30 metros certo e aqui nós temos aqui raios medindo 0,60 metros aqui também a margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,50 metros ou seja meio metro menor do que a altura do vão do viaduto então aqui em cima onde vai passar o viaduto também tem que ter um vão de 0,50 metros ou seja meio metro considere importante isso considere como aproximação para a raiz de 3 1,7 provavelmente você vai usar a raiz de 3 qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metros para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre seu vão vamos aqui pegar mais um espaço e aqui está o exemplo do caminhão certo e aí se você não tiver cuidado você erra essa questão porque muita gente vai querer vai observar que aqui é o raio e do raio até essa ponta que vai ter 0,60 metros aqui vai estar os pneus do caminhão e essa medida aqui da plataforma até a pista dá 1 e 30 e daí o estudante que não tomar cuidado ficar despercebido vai pegar e vai somar aqui 1 igual a 30 mais 0 igual a 60 e aqui ele vai imaginar que tem 0,60 também que tem e daí já vai emendar com esse e com 0,5 aqui em cima e vai descobrir um valor que pode estar nas alternativas para ser marcado certo mas o estudante cuidadoso o que vai fazer ele vai perceber que esse círculo aqui ele não está em cima em cima de uma plataforma então veja que esse círculo aqui está nessa circunferência quando a gente vê assim a grosso modo ela vai estar aqui pertencendo ainda a o raio dessas outras circunferências que estão aqui embaixo certo então tem que ter cuidado nisso para que você não venha fazer o cálculo somando tudo ok então a ideia aqui é o seguinte você ligar esses raios suponha que esse triângulo está um desenho perfeito e aí você vai perceber que esse triângulo é um triângulo equilátero certo vou passar para a próxima figura aqui vai mostrar bem direitinho vai mostrar aqui a medida da pista até a plataforma a altura da plataforma para a pista 1,3 metros o raio dá 0,6 metros até aqui e aqui formou um triângulo equilátero certo que eu posso descobrir a altura desse triângulo equilátero usando as nossas formas de triângulo equilátero lembrando que a altura de um triângulo equilátero é justamente o lado vezes raio de 3 dividido por 2 então eu consigo encontrar a altura desse triângulo equilátero observando qual o lado dele o lado dele é justamente esse raio aqui mais esse aqui que somando 0,6 mais 0,6 dá exatamente 1,2 metros então eu tenho um lado aqui de 1,2 vezes a raiz de 3 que ele mandou considerar 1,7 dividido por 2 quando eu faço as contas essa altura aí vai me dar o valor de 2,04 sobre 2 que é igual a 1,02 metros então descobri aí a altura desse triângulo equilátero e agora fica fácil de resolver a questão é que você tem essa medida aqui de 1,3 vai somar com a medida aqui de 0,6 vai somar com a altura do triângulo equilátero que acabamos de encontrar que é 1,02 vai somar com outro raio aqui da circunferência que é 0,6 vai somar com um vão que vai ser formado entre o viaduto e a carga que é 0,100 quando você soma tudo o resultado que dá vai ser 4,020 metros diferentemente que se você somasse tudo sem fazer o cálculo da altura do triângulo equilátero ia dar 4,20 o que poderia atrapalhar a sua resposta no próximo slide a gente pode marcar a questão correta que é 4,02 que é a alternativa de então aí uma questão que pode ser resolvida claro que a gente comentou ela bem detalhada aqui mas pode ser respondida rapidamente utilizando aí as formas dos triângulos aqui lá passando para o nosso próximo tema e finalizando com esse tema a aula de hoje é o triângulo retângulo o que é que eu preciso saber no triângulo retângulo que vai me ajudar aí nas resoluções das questões jovens primeiro que o triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus e oposto a esse ângulo de 90 graus existe um segmento que é chamado de hipotenusa descobrindo quem é a hipotenusa o restante são catetos certo catetos que pode ser adjacente ou oposto dependendo do ponto de vista que você analisar se você considerar esse ângulo aqui o cateto oposto será esse se você considerar esse ângulo aqui o cateto oposto será esse certo então depende do ponto de vista que você vai observar esses ângulos aí certo mas de início para descobrir um teorema no Pitágoras basta olhar para o ângulo 90 graus e daí você consegue descobrir os seus lados para aplicar as ferramentas necessárias falando em triângulo retângulo não podemos esquecer aí que existe aí o teorema de Pitágoras que está interligado diretamente ao triângulo retângulo certo então cuidado viu que é um triângulo retângulo então já deixa preparado o teorema de Pitágoras que com certeza você vai utilizar certo então está aqui o teorema de Pitágoras aqui está Pitágoras dizendo que está lindo e aí você tem o teorema de Pitágoras que é a hipotenusa você tem que descobrir quem é a hipotenusa que é o ângulo que está ao lado o segmento que está oposto 90 graus então a hipotenusa ao quadrado igual a B ao quadrado cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado certo aqui nessa aula nós não vamos provar o teorema de Pitágoras porque subentende-se que você já tenha ouvido falar e já tenha visto a prova do teorema de Pitágoras para os triângulos retângulo certo então o que é necessário você saber descubra quem é a hipotenusa e aí você vai identificar aí que o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos certo o bom estudante do Enem também vai se ligar nas relações métricas do triângulo retângulo certo são formulazinhas que vai lhe ajudar a resolver também problemas de forma mais rápida certo então aqui tem um triângulo retângulo eu tenho cinco né cinco relações métricas nesse triângulo retângulo claro que o teorema de Pitágoras é a mais importante certo se você for para a prova do Enem sabendo o teorema de Pitágoras e sabendo onde utilizar eles que são utilizados exclusivamente nos triângulos retângulo está de bom tamanho certo mas se você quiser aprofundar mais e ir com mais ferramentas né para aplicar nas questões memoriza também as relações métricas que existem no triângulo retângulo e agora temos uma questão aí né bem interessante que foi utilizada que vai ser utilizada o teorema de Pitágoras com certeza porque aqui de cara já conseguimos identificar que aqui é um triângulo retângulo ok então nós temos aqui uma questão do Enem 2019 bem recente né da prova azul e a questão 166 vamos ver aqui o que é que é a questão disso construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem colar sem cola e sem tesoura é a arte do origami que tem um significado altamente simbólico no Japão né essas questões de Enem sempre faz um anunciado aí interessante né para que o aluno leia e se aproprie da ideia né e também adquira um certo conhecimento mas aqui não tem falando nada aí que vale ajudar a resolver a questão a partir daqui a gente começa a observar a base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato uma jovem resolveu olha só aqui que entra a matemática uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm assim começou por dobrar a folha conforme a figura nós temos aqui né a figura né como ela estava né ela tem 18 cm por 12 cm certo e após essa primeira dobradura a medida do segmento AR ou seja ela quer saber qual é a medida desse segmento AR então a gente tem a figura aqui com os números né as medidas colocar mais amplo aqui e vamos perceber uma coisa se eu fechar novamente essa figura imagine ela fechada a gente percebe que esse lado aqui é esse e esse vale quanto professor? olha só se esse lado é 18 e eu retirar aqui 12 vai sobrar aqui 6 cm e essa medida aqui é a mesma dessa outra né do segmento BC que é 12 ok e aqui a gente vai ter um ângulo de 90 graus certo se o seguro estivesse bem se o desenhista aqui não estivesse errado né no desenho você vai perceber aqui claramente né sem erro nenhum que era um triângulo retângulo mas aqui eu coloquei o simbolozinho que indica que aqui é um triângulo retângulo e agora fica fácil né ele quer saber essa medida que é a hipotenusa que eu vou chamar de A e aí é só aplicar o teorema de Pitágoras que diz a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos ou seja 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado resolvendo isso aqui a gente vai ter A ao quadrado igual 12 ao quadrado dá 144 mais 6 ao quadrado 36 a ao quadrado é igual 144 mais 56 vamos ficar aí com 180 e agora a gente vai transformar o A ao quadrado em raiz quadrada de 180 e a gente vai olhar as alternativas ele está querendo o valor de A o valor de A está dando em raiz quadrada certo e aqui as alternativas é está aqui com o valor dependendo da raiz quadrada também então provavelmente ele pegou 180 e fatorou para descobrir simplificar mais essa raiz então eu tenho 180 vamos decompor 180 aqui pode decompor por 2 vai dar 90 por 2 45 aqui vai ser por 5 vai dar 9 9 pode ser por 3 que dá 3 e por 3 vai dar 1 então a decomposição ficou como é raiz quadrada vou juntar de 2 em 2 2 ao quadrado vezes 5 vezes 3 ao quadrado e daí aplicando e daí aplicando aqui as propriedades de raiz quadrada nosso A vai ser raiz quadrada de 180 a gente decompôs ficou 2 ao quadrado vezes 5 vezes 3 ao quadrado simplificando aqui com os índices da raiz temos aqui 2 vezes 3 vezes raiz de 5 logo nosso A vai ser 2 vezes 3 6 raiz de 5 centímetro certo? então a alternativa correspondente à nossa resposta é a alternativa D ok? então finalizamos aqui essa primeira parte da geometria plana espero que vocês tenham acompanhado nossa aula e nas próximas aulas vamos aí se ligar nos estudos do círculo e dos quadriláteros certo? então aguardo vocês para uma próxima aula boa noite a todos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.